Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um delicioso bolbó de frango. Vamos lá para a receita. Nós vamos começar essa receita pela mandioca. Aqui eu tenho mais ou menos 1 kg de mandioca que eu peguei. Cozinhei elas na panela de pressão por mais ou menos 15 minutinhos. Você coloca a água até cobrir a mandioca e coloca para cozinhar. Assim que pegar a pressão, você conta 15 minutinhos. Agora o que nós vamos fazer? Eu retirei, tá? Aquele pauzinho fica no meio aqui da mandioca. Nós vamos colocar essa mandioca no liquidificador. Vou estar colocando um pouco de água. E vamos bater essa mandioca até ela virar um creme. Eu já bati a mandioca até ela ficar nesse creme assim, ó. Se você perceber que o creme que você está batendo está ficando muito grosso, você vai colocando água aos poucos. Eu fui colocando água aos poucos e batendo até ficar nessa consistência. Agora vamos preparar o bolbó. Aqui na panela eu vou estar colocando um pouquinho de azeite. Vou estar colocando dois centímetros de alho picadinho. Vou deixar esse alho dourar. O alho já dourou. Agora eu vou estar colocando uma cebola picadinha. Vou deixar essa cebola dar uma buchada. A cebola já montou. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de sal. Uma colher de páprica picante. Vou deixar essa páprica dar uma feitada aqui nessa cebola e nesse alho. Agora eu vou estar acrescentando dois tomates picadinhos. Vou deixar esse tomate dar uma buchada aqui nesse tempero. O tomate já murchou. Agora eu vou estar colocando duas colheres, mais ou menos, de azeite de dendê. Vou misturar. E vou estar colocando o frango desfiado. Aqui eu tenho um peito de frango desfiado. Tem a receita aí no canal, tá pessoal? Como desfiar o frango na panela de pressão. Agora vamos misturar esse frango nesses tomates, nesses temperos. Já misturei bem o frango aqui no tempero. Agora eu vou estar colocando a mandioca. Vou estar colocando também um frasquinho de leite de coco. 200 ml. Agora vamos mexer. Eu vou estar colocando também, pessoal, um pouquinho do caldo do cozimento do frango. A quantidade necessária. Que eu vejo aqui que é necessária, tá? Esse tanto já é o suficiente. Agora eu vou misturar bem aqui. E vou deixar o bobó cozinhar aqui por uns 5 minutinhos. O bobó já ficou 5 minutinhos aqui fervendo. De vez em quando eu dava uma mexidinha, tá? Pra ele não grudar no fundo. Já acertei o sal. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar o fogo. E vamos colocar um pouquinho de cheiro verde picadinho. E o nosso bobó de frango já ficou pronto. Fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Até a próxima. Tchau, tchau.